A gente tem na Assembleia Legislativa a missão de legislar, propor projetos de lei que passam pelas comissões de mérito, que passam pela nossa comissão de Constituição e Justiça. Só que tu propor uma lei, aprovar uma lei, sancionar uma lei, é o que fazem a grande maioria dos parlamentares. No nosso caso, quando a gente propôs uma lei, a gente conversa, dialoga com os demais parlamentares, a gente vai nas comissões de méritos para justificar por que ela deve ser aprovada, a gente dialoga com o governo de Estado para que não só ele sancione, mas para que a regulamentação seja efetiva. Então, eu aceito e fico muito feliz de ser conhecido como deputado de ação, porque as nossas leis, na prática, estão transformando a vida das pessoas. Escola cívica e militares já temos mais de 50. A lei Manu, que é a política de atenção ao câncer infantil. Então, nesse sentido que a gente tem essa característica de propor a legislação, mas principalmente que esta lei se torne, na prática, uma lei efetiva de transformação. Leis já temos demais, precisamos sim entregar para a sociedade. Eu vou de Zul, 10-22, para a Federal, Zul, Zul, Zul.